Olá, você que se liga na tela da TV Câmara, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. O assunto por aqui ainda é eleições 2016 e hoje aqui no estúdio eu recebo o candidato eleito ao cargo de vereador pelo PMDB, Tuco Bauab. Tuco, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Muito bem. Tuco Bauab tem 38 anos, foi eleito pelo PMDB com 1.473 votos. Tuco, eu gostaria que a gente começasse essa entrevista começando pela sua história. Você já tem um histórico de servidor público, trabalha como funcionário atualmente na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive é suplente aqui da Câmara Municipal. Participou de duas sessões ordinárias nessa legislatura, Tuco? Isso, eu tive a oportunidade de participar de duas sessões, apresentei alguns requerimentos, mas não pude desenvolver meu trabalho ainda. Muito bem. E você decidiu concorrer novamente na eleição passada, você conseguiu até um número expressivo de votos, assumiu esse cargo de suplente, esteve aqui em duas oportunidades e qual avaliação que você faz desta campanha? Ao que se deve esse resultado de 1.473 votos? Em 2009, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Esporte, eu desenvolvi um trabalho nas escolinhas de base, nas praças esportivas, participei de jogos regionais, jogos abertos, aí que eu me candidatei e tive essa votação muito boa, que foi 872 votos. E agora, tive a oportunidade de desenvolver o trabalho no meio ambiente, onde veio esse resultado muito bom aí, que eu agradeço aí a esses 1.473 votos que eu obtive. Bom, são praticamente oito anos aí, trabalhando para o município, trabalhando com a população. O seu nome também é bastante ligado, né? Você é o Tucubauabe, a família tradicional aqui da política. Você acha que isso de alguma forma te ajudou também nesta campanha? Ah, me ajudou bastante, né? Eu andei nos quatro cantos da cidade, onde eu batia em porta em porta. O pessoal me recebia muito bem, muito carinho, muitas histórias, assim, boas sobre o meu avô, né? Teve gente que até chorava quando me conhecia, que era neto do Valdemar. Então, isso só dá mais força, né? Mais ânimo para a gente desenvolver um trabalho aí. Bom, você acha que isso de alguma forma carregar o sobrenome Bauabe, né? Ser neto do saudoso Valdemar Bauabe, isso de alguma forma pode ser também uma responsabilidade, uma pressão para essa legislatura que você vai atuar de fato como vereador? Ah, com certeza, né? A expectativa é muito grande, né? Está todo mundo falando, onde eu vou, todo mundo me cumprimentando e falando dessa responsabilidade. E como eu disse nos meus discursos aí nessas andanças, com certeza, o mínimo que eu tenho que fazer é honrar esse sobrenome e seguir essa história aí adiante aí que meu avô deixou aí. Bom, você está aí há oito anos na vida pública, é conhecedor das necessidades da população. Quais devem ser as suas prioridades para esse mandato, Tu? Prioridades que eu tenho, que é minha bandeira, assim, é casas populares, uma coisa que é uma bandeira que meu avô sempre ergueu, né? Os lotes, né? E para tirar o pessoal do aluguel, né? Melhorar a qualidade de vida. Essas praças esportivas que estão todas abandonadas aí, tirar a criançada da rua, dar continuidade na limpeza pública aí, que foi meu foco esses quatro anos aí no meio ambiente, né? E ser um vereador atuante, né? Tempo integral. Se eu não estiver aqui na prefeitura, eu vou estar nos bairros andando, né? E com o longo do tempo aí, desenvolver um trabalho. Bom, a coligação que você faz parte é que mais fez cadeiras aqui na Câmara. Foram cinco cadeiras, né? A coligação que tem como parte aí os partidos PTB, PDT, PMDB, PRB, PR. São cinco cadeiras, né? E hoje, olhando, fazendo uma análise fria, a situação é maioria aqui na Câmara. Vocês já se conversaram? Como é que está o alinhamento de vocês? Está começando as conversas, né? Fico muito contente da nossa coligação, fora teve mais votos, né? A gente até esperava, porque até quem ficou para baixo ali, teve bastante gente com 700, 600 votos, que é da nossa coligação. Então nós vamos, agora tem esses dois meses aí antes, para conversar e ver o que vai ser feito aí. Bom, seu alinhamento particular pretende se manter de situação? Como é que deve ser o seu alinhamento aqui na Câmara Municipal? A sua situação, com certeza, né? E o que for melhor para a Jaú, nós vamos estar apoiando aí. Bom, logo de início, Tuco, tem algo que você deve dar prioridade nesse seu mandato? É que nem eu disse, a prioridade é as casas populares. Já de início? De início. Eu vou batalhar por isso, porque tem muita gente aí na rua que está muito atrasado do aluguel, todo mundo tem dificuldade, né? Então vamos focar nisso daí. Muito bem. Seu nome esteve aí ventilado como um dos nomes a assumir a cadeira de presidente aqui do Legislativo Jaúense. Você confirma esse interesse? Existe essa possibilidade? Não, confirmo sim. Eu pretendo ser presidente, mas isso tudo, né? Nós vamos conversar esses meses aí, mas meu nome está confirmado, sim. Bom, o que a população de Jaú pode esperar do Tucubauabe? Não só essas 1.473 pessoas que votaram em você, mas toda a população de Jaú. O que os moradores podem esperar da sua atuação aqui na Câmara? Quem me conhece sabe. Eu não tenho preguiça, eu acordo cedo, trabalho mesmo e eu gosto de estar com a população. Então pode esperar um trabalhador mesmo, empenhado, que eu não vou virar as costas para ninguém e vou estar sempre atuante. Então pode esperar muita dedicação aí. E por tudo que meu avô fez aí, a história que a gente tem, né? Então nós estamos na ativa aí. Você deve ser aquele vereador com o perfil de ir para a rua, de estar junto com a população ali? Você pretende manter também talvez um horário fixo aqui na Câmara ou pretende administrar isso de uma forma mais agendada ou pretende estar mais nos bairros? Como é que deve ser o seu perfil como vereador? Eu acho que o meu perfil é estar mais com a população. Mas com certeza nós vamos fazer bastantes projetos aí, né? Que abrange bastante gente, né? Mas eu quero estar junto com a população mesmo, que é o perfil dos BAUAB. Sempre estar junto, cumprimentando, falando com a população, que eu acho que no mínimo você tem que dar satisfação, né? Estar sempre junto com a população. Muito bem. Tuco, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, viu? Te desejar muito sucesso, boa sorte nesta empreitada e quero abrir espaço agora para você também se dirigir à população, ao povo jaunense. Legal. Eu queria agradecer esse 1.473 horas que eu tive. A campanha foi limpa, tudo que eu fiz aí foi de coração. Andei nos quatro cantos da cidade, fui muito bem recebido. Então vocês podem ter certeza agora que eu vou me empenhar, vou me dedicar e vou honrar esse sobrenome que eu carrego. Vocês podem confiar mesmo. Muito bem. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês aí da TV Câmara. Muito sucesso. Bom, hoje nós recebemos o candidato eleito pelo PMDB ao cargo de vereador, Tucubauap. Eu agradeço a sua companhia e o carinho da sua audiência e até a próxima.